Você assiste agora a Lego News. Parlamentares se reúnem na comissão da criança e do adolescente. Em sessão ordinária, o plenário recebe quatro projetos de lei do Poder Executivo. E veja também a homenagem à equipe goiana que participou dos Jogos Paralímpicos realizados em Tóquio. É agora, no Lego News. Boa noite. A comissão da criança e do adolescente promoveu hoje uma reunião para apreciar processos em andamento. 14 processos foram apreciados e votados na reunião da comissão da criança e do adolescente. Destaque para aprovação de matéria que obriga pulseiras de identificação em crianças de até 12 anos para eventos públicos em locais abertos. De autoria dos deputados Charles Bento e delegada Adriana Corce. Também foi aprovado o projeto que obriga a comunicação de nascimentos sem identificação de paternidade para a Defensoria Pública e ao Ministério Público, do deputado doutor Antônio. Outra matéria aprovada dispõe sobre a prioridade nas investigações de apuração de crimes contra a vida e desaparecimentos de crianças e adolescentes, também da deputada delegada Adriana Corce. O deputado Vinícius Cirqueira, que preside a Comissão da Criança e do Adolescente da Alego, comentou o trabalho da comissão. Quando você vê um processo na Comissão da Criança e do Adolescente, ele é justamente para defender o direito da criança e do adolescente. E mais do que isso, geralmente os deputados muito atentos ao que acontece, principalmente no nosso estado, pegam um exemplo de alguma violação da criança e do adolescente e pegam aquele exemplo para poder legislar para que isso não possa acontecer no nosso estado. Então, algumas matérias hoje me chamaram a atenção, esse tipo de coisa. Por exemplo, matérias de celeridade, apuração de casos de homicídio contra a criança e do adolescente ou até mesmo de um show, uma criança e do adolescente. Muitas vezes acontecem relatos contra esses adolescentes e você tentando identificar. Então, são matérias importantes que agora vão para o plenário para os deputados manifestarem. E na CCJ, os deputados apreciaram e votaram 16 projetos de autoria parlamentar e um veto da governadoria. Veja os detalhes da reunião na reportagem de Murilo Santos. Na reunião da CCJ, os deputados aprovaram matéria do presidente da comissão, deputado Humberto Aydar, que obriga empresas de telefonia a enviar conversas gravadas ao consumidor sem necessidade de pedido formal. Do deputado Tales Barreto, foi aprovada a proibição aos planos de saúde de exigir autorização do cônjuge ou companheiro para cobertura e implantação de método contraceptivo. Ainda na CCJ, o deputado Hamilton Filho apresentou comitiva de cavalcante no norte de Goiás. Eles vieram à Assembleia Legislativa acompanhar tramitação de projeto que prevê a estadualização de trecho da rodovia que liga Cavalcante a Colinas do Sul. Eles vêm, senhor presidente, discutir conosco e reivindicar um projeto que está tramitando aqui na casa. Eu sou relator dele aqui na Comissão de Justiça e Redação, que trata da estadualização de um trecho entre o município de Cavalcante e o município de Colinas do Sul. É um trecho importante para a região, é um trecho que tem que ser realmente estadualizado para que o estado possa dar manutenção adequada na via, para que a gente possa sonhar e reivindicar e discutir com o governo do estado de Goiás a possibilidade de pavimentar aquele trecho, que é um trecho realmente que os municípios não conseguem dar manutenção e fazer a pavimentação. Então eles solicitam da gente essa ajuda. Confira agora um trecho do programa Minutos Agro, que está no ar com uma entrevista que traz informações do imposto territorial sobre a propriedade rural. Olá, tudo bem com vocês? Começamos agora mais um Minutos do Agro. Hoje estamos recebendo o Tiago Arantes, ele que é consultor, contador, professor e sócio-diretor da empresa Agritex, especialista sobre imposto territorial sobre a propriedade rural. Prazer tê-lo aqui, Tiago, no programa Minutos do Agro. Realmente quero agradecer ao convite, a doutora Josi, é um prazer enorme estar aqui, falando especificamente nesse momento tão ímpar, sobre esse imposto tão importante para os produtores rurais. Tiago, partindo da primícia, queria que você explicasse para todos nós a importância e também como funciona o imposto e a declaração sobre a propriedade rural. É muito importante, antes da gente começar a falar qualquer coisa sobre o ITR, como calcular, como ele deve ser, é que ele tem um imposto de cunho social. Você fala assim, pô Tiago, como assim de cunho social? É que diferente de qualquer outro tipo de imposto, que à medida em que quanto mais o produtor, mais a empresa ganha, maior a carga tributária, o ITR vem na contramão. Ou seja, quanto mais se utiliza a propriedade, quanto mais ela tem benfeitorias, mais ela está sendo utilizada, menor é o cálculo do imposto. Isso quer dizer o quê? Que o ITR, de uma forma bem simples, é falando assim, só para dar um exemplo mais fácil, quanto mais você utiliza a propriedade, a parte utilizada não vai ser envolvida para o cálculo do ITR. Então, se eu tenho uma propriedade que tem 30 hectares, eu vou tirando as partes específicas de reserva, as partes específicas de benfeitorias, de pastagem, onde utiliza para o confinamento do gado, e aquilo que sobra efetivamente que vai ser tributado. Então, é um imposto para aquele especulador de terras, é um imposto caro, mas para quem efetivamente utiliza, trabalha, produz, ele acaba se tornando um pouco menor. Então, esse é o grande pensamento dele. E aí ele tem alguns meandros que são muito importantes, porque ele sempre é calculado por medidas de terra, ele tem aí uma questão muito grande que a base de referência é o VTN, que é o valor da terra nua. Então, existe uma cidade que tem um valor, outra cidade tem outro valor. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande com relações suíces, com relações que interferem significativamente no cálculo. Deixa eu lhe perguntar, quem deve declarar e quem está isento? Bom, o ITR, ele é destinado a quem tem propriedade rural. A propriedade rural, ela pode ser de posse de pessoas físicas ou pessoas jurídicas. A isenção, ela está destinada àquelas pessoas que têm uma propriedade muito pequena, por mais ela declara, entretanto, ela não paga. Isso é um ponto importante. Porque quando a gente fala de ITR, a gente só pensa no imposto. Mas atrás disso aí, a gente tem uma declaração, que chama DITR. Porque o ITR é o imposto. Mas a gente tem a DITR, que é a declaração, que é o subsídio. Então, de uma forma bem simples, tudo quando a gente fala de impostos, contribuições, ou que a gente entrega para todos os entes, prefeitura, município, receita federal, a gente sempre tem uma obrigação acessória, que é onde a gente explica o cálculo, é onde a gente conta como a gente chegou no número, que é a obrigação acessória. E depois a gente tem o pagamento, que é a obrigação principal. Então, é o princípio básico da legislação tributária. Obrigação acessória e obrigação principal. Principal é o pagar. A obrigação acessória é a forma em que ela é calculada. Então, lá na declaração da ITR, é que a gente conta toda essa história. Um exemplo de isenção que a gente tem é o pequeno produtor, que juntando as terras dele, ele não passa de 40 alqueires, então ele tem lá por obrigatoriedade, ou por permissão, ele não pagar o ITR. Então, se ele somar todas as terras dele, não passar 40 alqueires, ele pode informar que não passa, e não é gerado o valor a pagar. Mas ele tem que declarar, ele tem que explicar que eles não estão pagando, e o porquê que ele não está pagando. Interessante também mencionar, Thiago, que mesmo os isentos, eles têm ali algumas obrigações. Lembrando que, se eles tiveram alguma propriedade meio urbano, isso impede, então, a isenção. Queria que você até comentasse um pouco sobre isso, porque foi uma das questões que mais tem gerado dúvida em relação a este tema. É, é muito interessante isso. porque, quando a gente fala de impostos, a gente não pode olhar eles de forma isolada. Então, muitas das vezes, a gente fala, ah, se eu tenho uma propriedade de até 40, eu não preciso. Não é isso que quer dizer. A legislação é um pouco mais ampla. Ela diz que, se você tiver somente aquela propriedade, agora, se você tiver um imóvel dentro da cidade, que for no seu nome, você tem que pagar o ITR. Aí você fala assim, Thiago, mas lugar nenhum na declaração do ITR, eu vou contar que eu tenho um imóvel no meu nome. Mas na declaração de imposto de renda, ela vai estar informada. Então, esse é um grande problemático, que muitas das vezes, o não domínio da legislação, o não domínio dessa parafernália toda tributária que a gente tem de obrigações acessórias, de declarações, é que coloca, muitas das vezes, as pessoas em risco de alguma autuação. Então, muitas das vezes, ele vai e fala assim, olha, Thiago, eu não tenho, minha propriedade não ultrapassa, então eu não tenho que pagar. Mas ele tem um imóvel urbano. E na hora que ele faz a declaração do imposto de renda, ele coloca a propriedade rural e coloca o imóvel urbano. Mas na declaração da ITR, ela é isolada. Mas se em algum motivo, em algum momento, você passar por uma auditoria digital, um cruzamento de dados da Receita Federal, ela vai sinalizar e falar, opa, ele tem uma outra propriedade. E aí sim pode vir a cobrança do ITR. Essa entrevista já está em nossa programação e no canal da TV Alego no YouTube. Na sessão ordinária híbrida de hoje, estavam na pauta mais de 70 processos. Entre eles, o que institui o prêmio de incentivo a servidores da saúde. Ainda em plenário, foram lidos quatro projetos de lei do Poder Executivo. Quem traz mais informações sobre as discussões e votações dessa tarde é a repórter Luciana Martins. O placar eletrônico registrou presença total dos 41 parlamentares na primeira sessão da semana que foi marcada por discussões e críticas ao IPASGO sobre a decisão em cortar pela metade os exames e atendimentos que não são de urgência. Os deputados Major Araújo, Adriana Corce, Gustavo Seba e Leda Borges repudiaram a medida. O deputado Gustavo Seba, que também é médico, criticou a decisão e como presidente da Comissão de Saúde da Alego, entrou com medida cautelar no Tribunal de Contas do Estado pedindo a suspensão dos cortes. É um absurdo o que o IPASGO está fazendo com o servidor público, com os usuários do IPASGO, com as mais de 600 mil famílias de conveniados do IPASGO. Porque nós já tivemos recentemente reajuste por parte da contribuição desses servidores para o IPASGO e agora eles chegam com essa medida tomada de forma unilateral, sem discussão. que o IPASGO, inclusive, comunicou aos prestadores de serviço por mensagem de texto, teve a dignidade de debater com os prestadores de serviço e que está afetando o servidor. Deputados da base disseram que vão abrir um diálogo com o governo para tentar entender a decisão. Primeiro é importante ressaltar que não se trata de um corte, simplesmente. Está, na verdade, priorizando aqueles procedimentos que são de urgência e emergência. Mas é claro que os deputados da base que estão atentos irão, sim, abrir um diálogo com o governo do Estado de Goiás para que a gente possa solucionar qualquer problema que, porventura, tenha no IPASGO. Lógico, pensando sempre no usuário que necessita, sim, de um atendimento de excelência. O governador tem um carinho e respeito pelo servidor. Ele vai equacionar esse problema que foi criado, obviamente, pelo presidente do IPASGO e o governador, com toda certeza, vai achar a melhor solução para resolver o problema do IPASGO, com toda certeza. Ainda na sessão, o deputado Amaury Ribeiro usou a tribuna para mostrar vídeo de esgoto sendo jogado no córrego Capivara, em Nerópolis. De acordo com Amaury, a empresa de alimentos Kraft Heinz é a responsável. O que eu fui lá, mostrado, filmado o absurdo desse despejo de esgoto em córrego, limpo, puro, utilizado na água que nós bebemos aqui no Rio de Ponte. Poderia levar até a surpresa que ela tem a obrigação, obrigação de ter sustentabilidade, de produzir sem destruir o meio ambiente, prejudicando assim milhares e milhares de famílias que dependem dessa área até para sobreviver. Já na ordem do dia, foram aprovados dois projetos do governo em definitivo. Um que altera a organização administrativa da Secretaria de Estado da Cultura, a Secult, com renomeação de gerências e a transferência da supervisão. E ainda, o projeto que institui o prêmio de incentivo aos servidores em efetivo das unidades de saúde. Em primeira votação, foi aprovado o projeto de 2019 do deputado Carlos Cabral, que inclui pais e irmãos do segurado no plano de saúde do IPASGO. Essa é uma luta aqui em defesa dos servidores públicos de Goiás que eu travo desde 2017. Essa matéria eu já tinha apresentado na legislatura anterior, a Assembleia tinha aprovado, acabou sendo vetada pelo governador e nós representamos em 2019, devolvendo aos servidores públicos de Goiás a possibilidade de inserir os seus pais na cobertura do IPASGO. Eles serão agora, de acordo com a matéria que nós aprovamos aqui nessa tarde, inseridos através do cálculo atuarial. Todo servidor poderá fazer análise e os cálculos para poder colocar os seus pais e outros entes do grupo familiar também que serão admitidos. O deputado Bruno Peixoto havia colocado no texto a inclusão de ex-vereadores, ex-deputados e ex-governadores ao IPASGO. Mas o deputado Humberto Teófilo apresentou um destaque, pedindo a retirada. O destaque foi aprovado por 22 votos. A próxima sessão ordinária acontece nesta quarta-feira. Em solenidade realizada hoje, a equipe goiana paralímpica recebeu homenagem pela participação nos Jogos de Tóquio. O evento, denominado Pódio Goiano, destacou o desempenho dos atletas. Nossas para-atletas do vôlei sentado subiram no pódio nas Paralimpíadas de Tóquio 2020 e trouxeram para o Brasil a medalha de bronze. Quatro atletas são goianas e hoje receberam uma merecida homenagem no Palácio das Esmeraldas. Foi mágico, foi tudo bem organizado. Por mais que tenha sido novidade, devido à questão do Covid, mas foi muito bom. Minha terceira Paralimpíada e ter conquistado novamente mais uma medalha de bronze para o Brasil e para o nosso Estado é um orgulho. E o resultado é que o nosso trabalho vale a pena, valeu a sua dedicação. Hoje eu, como medalhista, estou muito feliz, graças a Deus, e só tenho que agradecer a cada um. Todos os testes, todos os procedimentos de segurança foram fundamentais. Treinamos com tranquilidade e segurança e veio aí a medalha para registrar e fechar com chave de ouro. O evento foi organizado pela Frente Parlamentar do Terceiro Setor em conjunto com a ADFEGO, Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás e o Governo de Goiás. É possível levarmos o Paradesporto para os municípios e é isso que nós vamos buscar. O poder público tem que estender a mão e criar condições para que elas possam disputar em pé de igualdade com outros atletas a nível mundo afora. Também esteve presente na solenidade o secretário nacional de Paradesporto e técnico da Seleção Brasileira de Vola e Sentado, José Aguitônio Guedes Dantas. Obrigado, Clara, pela oportunidade de estar aqui com vocês. O governador, Ronaldo Caiado, falou sobre o empenho do Estado em reforçar os incentivos aos atletas paralímpicos. Ronaldo Caiado também falou sobre a preparação para as Paralimpíadas de Paris que vai acontecer em 2024. Todos aqueles que estiverem dentro do critério internacional o Estado de Goiás vai manter e dar todas as condições para que eles possam pagar o empenho do Estado. Ainda durante a coletiva, Caiado falou sobre a representatividade dessas atletas paralímpicas que são fonte de inspiração para muita gente. Essas meninas aqui vão dar a eles um estímulo ímpar para que eles amanhã sejam também como elas foram, superando e se firmando diante da sua vontade ou da sua perspecção de futuro. De uma profissão, sendo um atleta, sendo um profissional liberal, sendo amanhã um profissional em qualquer das diferentes áreas. E o seu Alego News fica por aqui. A você um forte abraço, uma ótima noite e até amanhã. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri